Lohane, eu vou falar uma coisa pra... Sai da minha... Para, cara, eu só quero sentar um pouco aí pro seu lado. Não vai ser, né, como você tá fedendo, você tá... Lógico que eu tô fedendo, eu tava trabalhando, você queria o quê? Pô, meu amor, que bom. Já cheguei, tá? Que bom. É, eu limpei a casa, Lohane, porque tava imundo. Você não tem vergonha, não? Você ficar nesse celular e eu ter que chegar no serviço e limpar a casa? Não, você não faz mais por sua obrigação. Mas como é obrigação? A obrigação é sua, eu tenho meus afazeres, que é já trabalhar e suprir a necessidade aqui de casa. Agora você pega, eu chego em casa, você tá nesse celular? O que é isso, Lohane? O problema é meu, a hora que eu fizer. Não, o problema é seu, sim, eu concordo que seja, mas desde que você pega, faça os seus afazeres e fica no seu celular. Fora isso, não tem problema. Eu tô incomodada pra você, licença, você tá fedendo, isso é suado. Oxe, mas eu só quero sentar, Lohane, dá licença de eu sentar aí perto de você? Você não vai levantar na minha pessoa. Eu só quero um carinho, uma coisa. Você não vai levantar na minha pessoa. Pelo amor de Deus, Lohane, pelo amor de Deus, o que, cara, o que é isso? Eu não acredito que você tá fazendo isso. Então faz o seguinte, vai lá bater me naquela vasilha lá. Fazer um arroz ou alguma coisa lá. Fazer um arroz ou alguma coisa lá. Lohane, eu vou falar uma coisa pra... Sai da minha pessoa. Para, cara, eu só quero sentar um pouco aí pro seu lado. Não vai levantar na minha pessoa, você tá fedendo, você tá ouvindo. Lógico que eu tô fedendo, eu tava trabalhando, você queria o quê? Ainda chega dentro de casa, ainda tem que limpar, porque a dondoca fica aí no celular. Tá incomodado, Lili, com você. Lohane, eu vou tomar um banho, tá? Não ganho mais porque eu vou ficar discutindo com você, tá? Brincadeira isso, cara. Chega em casa, quer um carinho da mulher. Eu vou falar uma coisa pra você, presta atenção. Eu vou tomar banho e vou vir deitar aí, tá? Eu vou deitar aí do seu lado, tá? Porque eu quero descansar. Eu também tenho direito porque a cama é minha, tá certo? Então tá. Eu sei que tem. Então tá bom. Então eu te mostro se eu não vou deitar. Acho que eu vou deixar aquele nojento, fedendo, deitar na minha cama, porque parece folgado. Porque a casa limpa, limpa ele mesmo. Amor. Amor. Hum. Deita, mas calado. E só um pouquinho. Nossa, meu Rainha, que você é grossa, hein? Tá louco, cara. Se for pra reclamar, nem deita. Oxi. Tá que tá, hein? Afiada, que tá com a boquinha, né? Amor. Hum. Dê o celular um pouquinho, dá atenção pra mim. Não, meu celular tá bem mais interessante. O amor, tô com saudade de você. Você vai ficar deitada e enchendo meu saco? Ou vai ficar quieta? Se for pra ficar enchendo meu saco, pode sair. Sai, sai, sai. Desencosta. Ô Rainha, eu quero estar indo, cara. Não se levanta. Poxa vida. Amor, tô com saudade de você. Não encosta em mim. Desce o celular, vai. Começa comigo um pouco, vai. Não quero. Amor, só quero um pouquinho de atenção, hein? Vai. Você vai continuar falando no meu ouvido? Pode levantar. Ô Rainha. O que foi? Eu tô pedindo um negócio estranho. É só tomar um remédio que passa. Levanta e vai tomar a solipirona que passa. Levanta e vai pegar você. Desencosta de mim e vai. Levanta. Não, eu tô com a vida, você, hein, cara? O celular aí, você tá lá, hein? Tá ficando difícil, hein? Acho melhor você ir, então. Eu tô com a vida. Nossa, mas esse cheiro tá doendo. Ai, que saco. Meu celular descarregou. Nelson, amor. Nelson. Meu Deus. Nelson. Nelson, acorda. Nelson, acorda. Fala comigo. Nelson, acorda. Ai, meu Deus. Vou pegar meu celular. Vou pedir ajuda. Nossa. Nossa. Que tristeza dela. Nossa. Nelson? Nelson, meu amor. Te amo. Eu tô com a mão. Eu tô com a minha. Madison, eu te amo. Tchau.